Olá, bem-vindo mais um vídeo de Rabir de Gambiarra. Hoje esse vídeo é como se fosse uma redenção, na verdade é um vídeo que eu tô querendo fazer há mais tempo, eu fiz uma outra versão dele e não ficou boa, ficou com som horrível e eu não tinha visto isso, burrice minha, devia ter olhado melhor. Então, eu não me contentei com a qualidade do meu vídeo e estou fazendo outra agora para poder tirar dúvida e também para acabar com uma coisa que vem me incomodando há bastante tempo. Bom, esse vídeo vai ser sobre baterias de lítio, certo? Uma coisa que vem me incomodando há bastante tempo é que muitas pessoas estão fazendo vídeos sobre baterias e o pessoal não tomou devido cuidado com essas baterias. Isso aqui tem que tomar um pouco de cuidado, porque as baterias de lítio em si são meio perigosas. Não são aquelas que me dizem que não podem encostar, mas tem um perigo envolvido com elas. O que eu vejo muitas das pessoas fazendo é a maneira que elas são usadas. Por exemplo, bateria de lítio, elas têm que ser agrupadas em um pack desse tipo aqui, como vocês estão vendo aqui. Em um pack pequeno ou grande. Como vocês estão vendo aqui nesse pack, você está vendo que tem um espaço entre as células. Para que esse espaço? Esse espaço ele é para a refrigeração da própria célula, porque quando ela está carregando ela gera um calor, certo? Aqui nós temos essa peça de plástico, feita na impressão 3D, mas você pode comprar ele pronta também. No meu caso eu preferi imprimir. E aqui nós temos esses buraquinhos, essas fendas aqui. Para que serve isso aqui? Isso aqui é o seguinte, quando você vai ligar uma célula na outra, você usa uma chapa de metal que é soldada aqui. Mas ela não é soldada com ferro de solda, ela é soldada com ponto de solda. Como vocês estão vendo essa marquinha aqui, é chapinha de metal. Por que é usado solda com ponto? O lítio, ele tem um problema que ele não se dá muito bem com a temperatura. Quando você expõe a célula de lítio a uma temperatura muito alta, você degrada o lítio e você danifica a célula. Lembrando que aqui dentro não tem lítio puro, tem hinhos de lítio dissolvido aqui. E temos um pólo catodo e anodo. O que acontece que o pessoal normalmente faz? Eles fazem isso aqui. Eles tiram, eles não usam esse tipo de suporte e simplesmente soldam as baterias assim. O que você está vendo aqui de errado? Quando você solda baterias assim, você vai fazer que uma bateria receba o calor da outra, sobreaquecendo. Em um pack grande de bateria, o que pode acontecer é que a bateria mais no centro vai ficar mais quente que as laterais. O que acontece quando a bateria de lítio superaquece? Quando o lítio superaquece, o produto que tem aqui dentro, que é o que faz a condução eletroquímica, ele se aquece e começa a evaporar. Ele começa a soltar gás. Quando o gás e o íris de lítio entram em contato com oxigênio, o íris de lítio tem uma reação muito alta com oxigênio. Então, o que pode acontecer nesses casos é que a bateria começa a soltar gás, esse gás se inflamar com oxigênio por causa da alta reação e a bateria pega fogo. Quando uma bateria de lítio começa a pegar fogo, ela sobreaquece demais. E ela, do lado de uma outra célula, ela já assim já é perigosa. Entendeu? Mas quando elas estão encoladas uma com a outra, o que vai acontecer é que a primeira linha de célula de lítio vai esquentar, vai sobreaquecer as outras e as outras vão entrar em chama também. Quando essa aqui entra em chama, vai fazer essa, entra em chama, que essa vai fazer essa e é uma reação em cadeia. Então, um pack de bateria de lítio, ele vai entrar em combustão e aí acabou, filho. A chama disso aqui é chama química. Então, não é a chama que você pode apagar com água. Tem todo incêndio próprio para isso. Então, a célula de lítio, ela vai começar a pegar fogo intensamente. E as pessoas simplesmente não se preocupam com isso. O pessoal faz bateria para aerossolar, para carro elétrico e outras coisas. O lítio, ele pode ser usado assim e não tem problema. Só que vocês tem que tomar esses devidos cuidados. E o pessoal não toma esses cuidados. Segunda coisa que o pessoal faz. O pessoal desmonta a bateria de lítio, vê a voltagem, carrega e beleza. E vai lá e monta o circuito lá. Ah, monta lá com 3S, 4S, 5S. Bom, quando você vai trocar uma bateria de chumbo com uma bateria de lítio, você tem que levar em conta a questão da voltagem. Por exemplo, a célula de lítio é conhecida com uma bateria de 3,6V. Mas, na verdade, isso não é a voltagem dela. É a voltagem nominal dela. Quando ela está carregada, ela chega a 4,2V. E quando ela está descarregada, ela chega a 3V. Quando ela chega abaixo de 3V, em algumas células pode chegar até 2,75V. Quando ela chega a 2,75V, o circuito de proteção que tem aqui dentro desarma e ela desliga. Ela desliga e depois volta ao normal a 3V. Então, abaixo de 3V, em uma célula de lítio, ela vai desligar. E você tem de 3V a 4,2V. 3,6V é uma tensão nominal dela. Já está com quase meia carga. Se você chegar para poder analisar, é quase meia carga. Então, quando você pega uma bateria de notebook, a gente tem aqui, olha lá. Aqui está falando que a voltagem dela é 10,8V. Beleza. Então, vamos reduzir aqui. Se ela é 10,8V, ela está trabalhando na seguinte maneira. E qual é a corrente? 48W. Então, 48Wh. Então, 10,8V quer dizer que ela está levando em conta que ela tem 3 células de 3,6V. Então, ela está levando em conta a tensão nominal e 48Wh. Então, quer dizer o quê? Se a gente dividir 48Wh por 10,8V, vai dar 4,44V. Quer dizer o quê? Que é 4.400 mAh. Se ela é 4.400 mAh, e normalmente essas células são ligadas a série paralelo, quer dizer o quê? Quer dizer que ela tem duas células ligadas em série, formando 4.400 mAh. Então, cada célula tem 2.200 mAh. Vou abrir para vocês verem aqui. Então, como vocês estão vendo aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Série paralela ao mesmo tempo. Então, aqui, cada célula da C15 tem 2.200 mAh. A bateria da Sony. Então, o que eu vou fazer? Depois que a gente desmonta ela, tira as baterias, tira as células, elas têm uma BMS que está ligada aqui. A BMS que é ligada no notebook. Qual é a função da BMS? Essa função da BMS é controlar a tensão de cada conjunto de baterias. E ela controla a tensão mínima e máxima. Então, por exemplo, a máxima é 4.2 e a mínima é 3 volts. Então, a tensão máxima dessa bateria levando 4.2 vezes 3 vai dar 11.1. Vou fazer a conta para confirmar. 4,2 vezes 3 igual a 12.6. Errado. Erro meu. Então, vamos lá. A tensão máxima dessa cela carregada é 12.6 volts. E a mínima, que seria 3 volts, seria 9. Então, 9 volts é a tensão mínima dela. A tensão de operação dela é 10.8 ou algumas usam 11.1 como tensão nominal. Isso varia muito de fabricante para fabricante. Uns levam em conta 3.6, outros levam 3.7. Então, o que muda? Quando eles levam em conta com a bateria tensão nominal 3.6, 10.8. Quando eles levam em conta com a tensão nominal de 3.7, vai ser 11.1. Então, é o seguinte. As baterias de litro podem ser aproveitadas para vários projetos. Você pega uma bateria dessa, desmonta, tira do circuito e você faz a carga e a descarga. Existe um aparelho, que eu não lembro o nome dele aqui agora, mas eu vou colocar a foto para vocês verem. Esse aparelho faz o ciclo de carga e descarga. Ele carrega a célula e descarrega. Você pode usar ele, você pode usar também esse amiguinho aqui, que é o TP5456, acho que é isso. Vou botar o nome dele aqui. Só que esse aparelho aqui, ele é para a célula única. Então, você faz uma carga de uma célula só. Você não pode usar mais de uma célula. Outra coisa que o pessoal tem mania de fazer. Ah, então aqui, se essa bateria é 4.2, eu posso colocar 3 baterias assim e ligar 13 volts nelas. Gente, bateria de lítio não vai fazer o que você quer, só porque você acha que vai ser assim. Por exemplo, você pega a bateria de níquel castro ou chumbo e faz ligação em série, beleza. Elas não precisam de circuito de proteção. Aí as pessoas botam na mente, ah, não vou fazer assim que não tem problema não. O problema dessas células de lítio é que elas podem dar defeito. E o que pode acontecer? Pode acontecer que ela tem uma corrente menor de carga do que as outras. Quando você está fazendo uma carga em série, por exemplo, você está carregando ela assim. Então, aqui você tem aqui ó, 4812, 12.6. Você colocou lá para carregar com 12.8 volts. Você colocou um conversor DC-DC ou algum circuito, uma fonte estabilizada, vai carregando 12.8. Só que aí essa célula aqui apresenta um defeito. Ou ela está com uma capacidade diferente. Por exemplo, aqui você pode ver que ela está com uma informação de 12.92. Quer dizer o quê? Porque a última vez que eu fiz teste nessa bateria, ela estava dando uma capacidade de 1292 mAh. Que é a capacidade da bateria total. Aí eu pego essa bateria aqui de 2200. Um pouco essa aqui está com 2200. Coloco aqui. E essa aqui de 2200. Então, eu coloco duas de 2200 e uma com uma tensão inferior. O que vai acontecer? Duas coisas que vão acontecer exatamente. Essa bateria vai matar todas as outras duas baterias. Porque essa aqui tem uma tensão menor. Uma corrente menor. Então, ela vai carregar primeiro que as duas. Não é que essa bateria carregar, ela vai levar a voltagem. Se você estiver usando uma BMS, a BMS vai detectar essa voltagem e vai parar de carregar essas duas. E aí o circuito vai ficar morto com uma capacidade menor. Porque essa bateria está jogando todo no buraco. Por exemplo. Você está medindo aqui 12.6V nessas duas extremidades. Você começa a fazer um ciclo de descarga. Então, você começa a consumir lá até 10.000 mAh. Quando essa bateria começar a baixar, ela vai baixar diferentemente das duas. E isso num circuito com as duas carregadas perfeitamente. O que vai acontecer? É o que normalmente acontece com o notebook. Quando o notebook começa a carregar menos, você carrega o notebook e ele só dura tipo 10 minutos. Por que? Porque um conjunto de baterias internas está ruim. Com a voltagem menor. E isso faz o que? Faz com que a BMS, essa tensão vai cair primeiro que as outras duas. E vai acusar a bateria fraca. Aí a BMS, tipo proteção, vai desligar. Evitando uma perca ou um dano. Mas, em compensação, a bateria vai durar menos. Por que? Porque uma célula lá dentro está ruim. Não a bateria toda, mas apenas uma célula. Uma célula ou um conjunto de células pode estar ruim. Que nem essas aqui que são ligadas em série paralela. Então, quando você liga assim a outra coisa. Quando você usa uma BMS, você só vai limitar a voltagem do PEC. Quando você faz uma carga sem usar uma BMS, o que acontece é que essa célula e essa célula ainda pode receber carga. Essa não. Quando você liga ela no circuito, essa célula aqui vai carregar. Vai atingir os 4.2, mas essa e essa não vai estar. Então, o que vai acontecer? Essa e essa aqui vão continuar carregando. Só que essa célula aqui vai começar a entrar em carga excessiva. Não seria exatamente isso, mas ela vai começar a carregar mais do que deveria. Que é o 4.2. Então, ela vai começar a gerar calor. Ela gera calor, vai consumir corrente. E ela vai subir a temperatura. Quando o lítio começa a subir a temperatura, ele começa a se degradar. Se ele degradar, o líquido que tem aqui dentro, que faz a transição entre as camadas separadoras, entre o polo positivo e o negativo, ou anodicatodo, ele vai começar a superaquecer e vai soltar gás. Esse gás, ele é reativo. Então, você liga sem uma proteção BMS. O que vai acontecer? Uma célula no meio, que está com uma corrente, uma tensão, uma capacidade menor, vai superaquecer e pegar fogo. Uma vez que essa bateria pega fogo, acabou. Ela vai pegar fogo nas que estão em volta e assim por diante. Quando você liga elas assim, quando elas estão em um pack assim, você pode ver que tem um espaço. Então, você tem uma circulação de vento. Dependendo do tamanho de pack, você pode até colocar um fluido, um óleo, alguma coisa para poder ajudar a dissipar o calor das baterias, ou então um cooler mesmo. Alguns packs de bateria tem cooler para esfriar todo o pack, para evitar sobreaquecimento. Quando você liga elas assim, nesse formato que o pessoal costuma usar muito, uma colada com a outra, assim, está vendo aqui, você tem um espaço no meio aqui, mas entre uma célula e outra vai estar bem colada. Então, não tem uma circulação de ar. Então, se uma bateria dessa aqui entre combustão, as outras três em volta também vão entrar. E aí, gera uma reação em cadeia. Então, o pessoal tem mania de usar sim, e isso está errado. Outra coisa errada que a gente pode fazer é a solda. Está vendo que todas as baterias de lixo são soldadas de ponto. Você até pode fazer, como nem todo mundo tem uma máquina de ponto em casa. Você pode fazer, mas o que eu aconselho a você soldar uma bateria dessa? Primeiro, você vai lixar essa ponta aqui de baixo. Segundo, você vai estanhar o seu fio. Terceiro, você vai estanhar esse aqui. Qual que é a melhor maneira e mais rápido de se fazer? Você coloca ela no lugar travado. Você estanhe o fio primeiro. Raspa aqui. Vem com o ferro de saldo. Estanhe aqui. Mas coisa rápida. Não fique muito tempo aqui. Tipo, saldo, tira. Espera um pouquinho. Saldo, tira. Para quê? Para não superaquecer a célula. Uma vez que você conseguiu estanhar um pouco de saldo aqui, você espera estriar. Pega o fio, coloca e derrecha a saldo no outro e tira. Para não danificar a célula. Senão, danifica muito. Fica ruim. Acaba com a célula. Acaba com a capacidade dela. E aí, o pessoal faz uns packs de baterias que me chega a dar medo. Sabe? E o pessoal... Ah, não precisa de BMS. Ou então, vão usar de qualquer jeito. Outra coisa é isso. Tem que fazer o controle. Bateria de litro são perigosas. São estáveis. Mas são perigosas. Já vi alguns canais falarem assim. Ah, porque a bateria de litro tem um fusivo aqui dentro. E você vai confiar no fusivo que está aqui dentro? E se esse fusivo aqui não desligar? O que acontece? A bateria, o fusivo ele não desligar. Ele travar. E a célula é só para aquecer e pegar fogo. A pessoa ignora muito o perigo do litro. O litro ele já derrubou aviões. Existem relatos de acidentes de avião. E assim, ninguém estava sendo usado. Era packs de bateria e desfábrica. Teve um caso de um avião que estava de transporte. Que estava carregando células de litro de uma fábrica para uma empresa. Se ela estava bem embalada, protegida. Mas uma das baterias simplesmente entrou em reação e pegou fogo. Entrou em reação. As baterias começaram a explodir. Voou a bateria para todo aquele lado. O avião caiu e morreu todo mundo. Nesse caso era somente o piloto com o piloto. Que era uma empresa de transporte. Quando fui investigar a causa, descobriram que foi bateria de litro. Que entrou em combustão no pelo ar. É por isso que bateria de litro são proibidas de ser enviadas aqui no Brasil. Você não pode enviar o litro ou comprar bateria de litro. Tanto que quando você tem que comprar bateria de litro de fora, elas não vêm. Outra coisa é a extensão nominal. Essa bateria, o nome dela é 18650. Por que 18650? Porque ela tem 18mm de circunferência por 650mm que é o tamanho dela. Essas baterias vão de 2200 a 2400 ou 2500 no máximo. Até umas até 2600. Mas é o máximo que dá para colocar em bateria. Existem as 22650. Elas são mais grossas. E são as que são usadas nos carros da Tesla. A Tesla não usa 18650. Ela usa 22650. Por que? Porque a de 22 tem uma capacidade nominal de 4000 mAh. Enquanto que essa aqui só tem 2200. Só que são mais caras. Mas tem uma capacidade melhor. Então, em questão de peso, o lítio é sem dúvida mais em conta. Lembrando que elas são íos de lítio. Elas não são feitas de lítio. Bateria de lítio, elas são altamente reativas. Então, o risco de explosão é muito grande. Então, uma das maneiras que você pode fazer. Se você não tiver como comprar o aparelho de descarga. Você pode comprar esse amiguinho aqui ó. Que eu até falei no meu vídeo. Esse circuito eletrônico aqui ó. Ele faz a carga e descarga. Então, aqui nós podemos ver que a tensão máxima dele é de 15 volts. E até 3000 mAh. Que ele consegue descarregar. E a capacidade é 9999 mAh. Que ele consegue drenar. Como que ele funciona? Você vai ligar. No meu caso aqui, o conector USB quebrou. Eu só dei o fio. Você liga 5 volts nele. E aí, ele vai ligar. Quando ele ligar, ele vai ver a tensão da bateria. Que está aqui. Quando você vai programar. Mais ou menos. Qual que é a voltagem máxima da bateria que você quer achar. Então, por exemplo. Geralmente, eu coloco em 3 volts. E aí, eu aperto aqui. Ele começa o ciclo. O que que acontece? Quando ele inicia o ciclo. Ele começa a queimar a energia com esse resistor. Esse resistor aqui ó. É um resistor de 8,2 ohms. 10 watts. Então, ele consegue dissipar 10 watts. E aí, como que ele faz o cálculo? Ele verifica a voltagem da bateria. E a corrente que está sendo usada. Para poder calcular a taxa de drenagem da bateria. Depois que ele faz isso. Ele calcula quantos amperes tem a bateria. Você faz um ciclo. Um ou dois ciclos de carga e descarga. Para poder tirar a carga da bateria. Depois que você tirou a carga. Você anota na bateria. Que nem eu fiz aqui ó. Essa aqui tem 1039. Você nunca pode usar baterias parecidas. Por exemplo. Cadê a outra? Essa tem 1200. Essa tem 1039. Poderia usar as duas? Poderia. Mas olha aqui. Vou estar perdendo 200 mAh de carga. Nessa bateria. Então, o ideal é que eu ligue essa com uma de 1250 a 1300. Do que ligar com uma 1039. Entendeu? A questão de carga faz diferença. E muitas das pessoas. Às vezes o pessoal faz uma análise. Verifica a voltagem. Junta tudo. E aí você mata o pack de bateria. Vocês nunca devem ligar litio sem bateria. Sem BMS. A não ser que você ligar com circuitos tipo esse. E ligações únicas. Aí tudo bem. Porque esse circuito aqui. Ele tem um sem proteção. Tem um outro modelo desse aqui. Que você pode usar ele. Que ele já faz toda a carga e descarga. Você liga ele. Ele já faz a controle de carga e descarga. Então ele já é uma BMS única. E tem BMS para 1C, 2C, 3C, 4C. E assim vai. Esse pack aqui. De bateria. Ele vai ser usado na bicicleta elétrica que eu estou montando. Então aqui ó. Temos aqui ó. A 1, 2, 3, 4. 4S. E quantas baterias? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. 6. Então. 4, 8, 12, 16. Então vai dar 16.8V descarregada. E descarregada vai dar 3, 6, 9, 12V. A tensão terminal vai dar entre 14.4V. Mais ou menos isso. Eu vou usar 3 desses. Para dar. Para dar 14V. Para dar 36V. Eu vou usar em 36V. Uma tensão um pouco maior mas não tem problema não. É. Aqui nós temos aqui ó. É. Se cada bateria dessa tivesse 2A. Teríamos 2, 4, 6, 8, 10, 12A. Então eu teria. Um pack de 12A. Por. 16V. Então. É. Esse. Esse. Esse tipo de alojamento aqui é o recomendável. O recomendável também é a. Solda a ponto. Pode ver que ele já tem um espaço. Para você passar. O seletezinho. E. Travar. Então é isso pessoal. É. Bateria de litio. Você tem que tomar um pouco de cuidado com elas. São encontradas em bateria de notebook. Muitas das baterias estão boas. Às vezes a bateria de litio está com defeito. Por causa da própria BMS. Ou então. É. Por causa de uma célula aqui. Às vezes uma célula aqui está ruim. Ou uma célula descarregou de forma não uniforme. Porque a BMS ela faz o controle. Ela não faz a. Tipo assim. Se essa bateria descarregar mais do que as outras. Ela não vai carregar separadamente. Ela só vai monitorar a célula. E. Outra coisa. É. É. O pessoal pensa assim. Ah. Eu vou aproveitar. Se uma célula está com defeito. Eu vou tentar. Corrigir. A bateria. Essas BMS de notebook. Elas tem. Uma memória EEPROM. Com memória volátil. Por exemplo. Se eu desmontar esse aqui. Aqui agora. E soltar o fio. Positivo ou negativo. De uma das células. A memória vai descarregar. E ela vai travar. E aí. Mesmo que eu coloque. Baterias novas. Não vai funcionar mais. Por causa disso. Então. É. Se você for tentar. Reaproveitar. Recarregar. Ou reconsertar. A bateria desse aqui. Você tem que usar uma fonte externa. E manter. A placa em tensão. Para que a memória dela. Não descarrega. Entendeu? Se não. Descarregou. Já era. Não adianta mais nada. Vou abrir. A célula aqui. Para você ver. Como que ela é. Então. Nós temos. A BMS. Como vocês estão vendo. As ligações. Série paralela. Está vendo aqui. Ó. Você está ligado. Junta. Ligado. Nessa aqui. Que é ligado. Nessa aqui. Debaixo. Você pode ver. Que a sauda. De ponto. Tem uma proteção. Aqui. Para um contato. Com a outra. Vamos medir. A voltagem desse. Pé. De bateria. Para a gente saber. Por que. Que. Ele foi. Condenado. Então. Estela. De 20 volts. ele tá com 9.3 volts também baixo 2.6 volts aqui aqui com aqui 3.2 10.1 10.2, 10.1 e essa aqui tá com atenção menor essa aqui tá com atenção mais baixa 2 volts é muito baixo pra uma bateria de lítio essa bateria, esse pack aqui tá ruim e o que acontece? esse aqui mata todas as outras 4 entendeu? aí se eu fosse tentar aproveitar eu teria que só dar um fio positivo aqui um fio negativo aqui um positivo aqui remover e trocar sem desligar porque senão essas memórias prontas aqui ó se carrega e já era aí não adianta mais não a memória a BMS ela tem um sistema diferente tá vendo aqui? ela tem uma ligação aqui uma ligação aqui uma ligação aqui uma ligação aqui então o que que acontece? aqui ela sabe a voltagem mínima e máxima a voltagem máxima do pack e aqui ela consegue controlar a voltagem de cada conjunto por exemplo, aqui e aqui tem que ter tal voltagem aqui e aqui tal voltagem e aqui e aqui tal voltagem então é assim que ela faz o controle uma coisa que as BMS de qualidade tem é esse aqui ó você pode ver que tem um sensor de temperatura aqui ó tá vendo? esse aqui provavelmente tem um trimestor que mede a voltagem da bateria pra quê? se a bateria estiver quente ela não deixa carregar ela desliga o sistema de proteção desliga entendeu? então assim gente temos que tomar cuidado não podemos ser irresponsáveis e é de qualquer jeito e as pessoas estão ligando de qualquer jeito e gente usando bateria de moto de qualquer jeito esquecendo aí ah, tem fusível vai segurar a voltagem que é menor não vai queimar tá bom então liga assim indica que pegava fogo indica que avisei então aqui ó agora solta esse aqui ó beleza soltei o primeiro soltei o segundo terceiro e quarto essa BMS aqui não serve mais nada não dá pra não aproveitar ela e aqui temos conjunto de bateria agora um beleza agora pra me saber se realmente se as duas baterias estão ruins ou uma eu vou ter que tirar isso aqui ó tem que tomar cuidado pra não fechar a porta aqui sem nada de tirar isso aqui porque lembre-se que o corpo é negativo o corpo todo da bateria é negativo você pode ver que na hora que eu for cortar eu lasquei que o silva faz que saia negativo então vamos na primeira bateria 2.5 volts separa de lado 2.5 as duas estão ruim 3.1 ok 3.1 ok 3.1 ok 3.1 ok 3.1 ok então essas quatro baterias é garantido que elas estão com a capacidade de pelo menos de pelo menos 60 a 70% elas estão com 3.1 volts então uma uma recarga e depois uma descarga pra gente saber a capacidade agora agora essas duas aqui estão com a capacidade baixa 2.5 2.5 2.5 é muito baixo mas a célula ainda não está morta o que a gente pode fazer a gente pode o que deve ter acontecido é que a BMS deve ter dado algum problema e acabou consumindo mais tensão do que deveria então acabou drenando muito essas células uma carga um ciclo de carga e descarga para a gente saber a capacidade dela porque às vezes ela está boa só que como a BMS como ela descarregou demais a BMS não conseguia carregar ela corretamente entendeu então a gente não descarta se ela tiver dado 0 volts aí eu poderia descartar mesmo assim costuma um fusível aqui debaixo soltar aí você pressiona aqui ela libera o gás e aí o fusível volta a encostar de novo e ela volta a funcionar elas tem um fusível que deve ter aqui de proteção mas não deve contar com fusíveis por exemplo essa aqui deveria ter desligado com 2.5 volts o fusível delas não acionou quer dizer o que? quer dizer que ela foi drenada mais do que o fusível deveria ter funcionado por isso que você não se deve confiar nesse fusível como proteção total beleza? é isso pessoal a próxima sequência de vídeo vai ser eu utilizando o nosso descarregador e depois a montagem do pack para diversos usos beleza? esse é mais um vídeo de Rabir de Gambiarra obrigado por ter ficado até aqui não se esqueça de visitar a loja parceira lcdstia.com.br e até mais beleza? falou que foi o a loja o a O que é isso?